Não perca depois do intervalo. Pagar o IPVA com desconto, vale a pena? A saga de uma indústria de refrigerantes que investe em música e tem o garoto propaganda mais caro do mundo. Uau! Oh meu, eu adoro futebol. Gosto de jogar em tudo quanto é posição. Gosto de comprar escanteio, cabecear, bater falta, dribar um, dois, três. Se eu tiver que entrar em uma dividida, eu não fujo não. E quando eu marco um gol, meu, que imoral. Nossa, que fome de bola é essa, cara? É fome de Biotônico Fontoura. Biotônico é dose pra leão. Se os seus cabelos estão caindo, não se desespere. Uma ação 100% natural pode resolver o problema. Raibin 100. Fortalece as raízes, controla a oleosidade, elimina a caspa e diminui rapidamente a queda. E os extratos naturais de Raibin 100 vão estimular o crescimento. Raibin 100. O paraquedas natural de seus cabelos. Olha, olha, eu fiquei aqui o ano todo falando baixinho pra não acordar os outros bancos que dormem cedo. Dormem cedo. Mas agora, eu preciso falar uma coisa bem alta pra você, cliente Unibanco. Ou só pros bancos que me perdoem. Feliz ano novo! Feliz 1994! Unibanco, 30 horas. Fala mais alto. Ligue para os amigos, não importa em que horário. Chegou o Lanchex 2000, a lancheira do seu sonho. Seu formato é diferenciado. Aberta, a Lanchex 2000 se transforma em uma bandeja. Seu lanche fica bem acomodado. O cantinho tem um bico automático. Assim, o líquido não derrama. Lanchex 2000 é resistente e acompanha o ritmo das crianças. E seus personagens complementam o produto. Lanchex 2000, a lancheira do século XXI. Mais um produto bem roso. A realização dos seus sonhos pode estar mais próxima do que você imagina. Agora, o carnê do baú pode ser comprado nas principais bancas de jornais de São Paulo e do ABC. Na opinião de Marco, a venda de carnê do baú nas bancas vem atender aos desejos dos jornaleiros e dos clientes. Porque o baú agora entrega oito casas por mês para quem estiver com o carnê em dia. E suas mensalidades podem ser pagas nos correios ou lojas do baú. É por isso que para Francisco Ranieri, o baú chegou às bancas em boa hora. Se você quer penetrar em nossos segredos e descobrir nossos mais íntimos desejos, prepare-se. Vamos desvendar as nossas mais secretas loucuras em busca do prazer sem limites. Disque Erótico 900 02 69 Ligue Você vai delirar de tanta emoção. Tudo quer no mundo, sozinho ficará. A frase é de um comercial antigo da Pepsi Cola, que você vai ver já já no jornal do SBT. E essa frase nunca foi tão atual. Garoto propaganda da marca que o diga.